Será que vale a pena investir nas ações da Magazine Luiza? Só nesse ano de 2020 a ação já se valorizou mais de 109% E aí a galera fica toda oristada, será que vale a pena investir nessa empresa ainda? Tem ponto de entrada? Já subiu demais? Não vale a pena? É isso que eu vou falar nesse vídeo, vou dar a minha opinião Se vale ou não a pena investir ainda nas ações da Magazine Luiza E lembrando que no final de novembro a ação sofreu bastante Como todas as varejistas, caíram muito a sua cotação Já até começou a se recuperar agora em dezembro, já está até positivo no mês Mas ficou com essa pulga atrás da orelha Será que realmente ainda vale a pena ou não? Eu estou às 3h da manhã para responder essa pergunta para você Você não vai ficar na dúvida Então vem comigo nesse vídeo e vamos voar Eu sou Ivo Ruiz e você está no canal Mais Águia deste YouTube Como assim o canal Mais Águia? É o canal onde até pardal que entra ali começando Aquele passarinho que todo mundo bate, taca pedras, mata com estilingue Vai se tornar águia, águia nos investimentos E sem enrolação, a galera está falando que a Amazon vai dominar o mercado varejista mundial Já domina boa parte E que vai entrar pesadíssimo no Brasil Já começou com a Amazon Prime agora em 2020 E também tem a Via Varejo que está crescendo bastante Ganhando espaço E que a Magazine Luiza vai sofrer e sofrer muito Então está todo mundo com essa dúvida, com essa pulga atrás da orelha Mas antes de entrar nesse mérito, se vale ou não a pena Vou falar um pouco da empresa, caso você não conheça Ou melhor, para você se atualizar dos números dessa empresa fantástica na minha opinião Para quem não conhece, Magazine Luiza é uma empresa do setor de varejo É uma empresa muito tecnológica, mas é uma empresa de tecnologia para a área do varejo Ela atua tanto com lojas físicas como no e-commerce Ela tem mais de 900 lojas físicas O marketplace da marca possui mais de 8 mil sellers E a empresa também é dona de outras marcas como Zatini, Netshoots Com certeza você já deve ter comprado ou pelo menos olhado algum calçado ali na Netshoots E assim, o ecossistema da Magazine Luiza é gigantesco Ela não é apenas uma empresa que vende geladeira não Muito pelo contrário Ela também tem presença firme no segmento financeiro Com Luiza Cred, no segmento de seguros, em seguros Com a Luiza Seg E olha que bacana aparecendo aí na tela para você Primeiro aqui do lado esquerdo, serviços financeiros Como eu falei, Magalu Pay que faltou, Magalu Pagamentos A Luiza Seg e tal Na parte de logística, Magalu Entregas A Lugbi, a GFL No segmento de serviços, a Conschool O Canaltech, isso mesmo, o Canaltech também é da Magalu Com certeza você já assistiu algum vídeo no YouTube desse canal Ou leu matéria no Google Colocou alguma coisa ali no Google e leu a matéria ali do Canaltech Também parceiro Magalu, Magamais E aí na parte de varejo, tá? Netshoots que eu acabei de falar, né? A Época, Estante Virtual, tá? Além da Magazine Luiza, ai que fome Ou seja, o ecossistema dessa empresa é fantástico Não é só aquela empresa que vende fogão e geladeira não Tem várias outras empresas dentro dela, abaixo dela, tá? E assim, eu trouxe um dado muito bacana pra você, tá? Que o IBMEC, com parceria com uma economática No ano passado, né? No ano de 2019 Elegeram a Magazine Luiza como a melhor empresa da Bolsa de Valores Olha que bacana, hein? E antes de continuar, vou pedir aquele like maroto Clica nesse botão aqui, metralha o dedo nesse like, tá bom? Ajuda demais no crescimento do nosso canal Vou entender que você gosta desse tipo de vídeo Onde a gente traz informações sobre as empresas da Bolsa de Valores E agora eu vou falar sobre o terceiro trimestre da Magazine Luiza Vou trazer aqui os principais resultados da empresa A empresa, no terceiro trimestre de 2020 Apresentou um lucro líquido de 206 milhões de reais Isso equivale a um resultado 70% maior do que o mesmo período O terceiro trimestre de 2019 70% maior em ano de pandemia, galera A companhia registrou o maior crescimento trimestral Maior de sua história, tá? Entre julho e setembro Ela teve um total de vendas de 12,4 bilhões Bilhões Olha isso, tá? Um avanço, tá? Em relação à comparação anual de 81,2% E assim, ano de pandemia O que aconteceu com essa empresa? O resultado do e-commerce dela cresceu 148% O aumento das vendas nas lojas físicas foi de 18% 18%? Isso mesmo, 18,3% O fluxo de caixa da Magazine Luiza foi de 884 milhões 4 vezes, 4 vezes mais do que o mesmo período do ano passado Que foi em torno ali de 206 milhões A empresa cresceu demais em ano de pandemia Então a sua cotação, ela não tá só subindo por subir, galera Tem fundamentos embaixo disso Por isso que eu falo, estude as empresas Pegue os relatórios das empresas Estude, veja o que tá acontecendo A empresa tá crescendo, tá caindo O que está acontecendo De três em três meses As empresas lançam os seus resultados Então não precisa acompanhar todo dia Mas quando saem os resultados das suas empresas As empresas que vocês investem Dê uma olhada lá Lê pra saber o que tá acontecendo com a empresa, tá? A cotação, ela acompanha lucro no longo prazo Então fique com isso na sua mente Se o lucro da empresa que você investe cresce No longo prazo, a cotação também cresce junto Eles têm uma forte correlação entre eles, tá? Então fique com isso na sua cabeça E outra, clica nesse botãozinho aqui Vem fazer parte desse canal Se você ainda não é inscrito, tá? Você vai ser muito bem-vindo Eu vou ficar muito mais feliz E ative as notificações toda semana Tem dois, às vezes três vídeos toda semana Ative as notificações Pra ficar sabendo de todos eles em primeira mão E agora eu vou explicar o que aconteceu com a empresa Que todo mundo fala dela Que se valorizou bastante Mas o que aconteceu? Em 2016 a empresa estava em uma situação muito ruim Apresentava prejuízos Só pra você ter uma ideia A cotação da empresa custava em torno de um real Um pouquinho, tá? De tão ruim que estava, né? O mercado joga a cotação lá pra baixo, tá? Mas claro, o preço da ação não tem a ver De fato se a empresa é boa ou não, né? Não quer dizer que uma ação custa 70 É melhor do que uma ação que custa 10 Vou explicar agora o que aconteceu De uma maneira bem breve Com a Magazine Luiza Lá em 2016, né? O pessoal fica brincando Ah, ao invés de você comprar um iPhone Tivesse investido na Magalu Estava milionário E de fato, isso é verdade, tá? Ó, só pra você ter uma ideia Em 2016 a empresa estava em uma situação financeira Muito, mas muito ruim E aconteceu um processo de turn around O que que é isso? É a empresa tentar arrumar a casa Tirar dívidas Fazer, renegociá-las com seus credores E mudar o plano estratégico da empresa Pra começar a dar lucro, né? Pra voltar pro caminho de glória Ou simplesmente iniciar, né? O seu processo, o seu caminho Rumo ao topo E aqui é o caso da Magazine Luiza, né? Vou colocar esse gráfico aqui na tela pra você ver Uma pessoa que tivesse investido há 5 anos atrás, né? Lá em 2016 5 mil reais na Magazine Luiza Teria hoje aí mais de 3 milhões de reais Isso mesmo Mais de 3 milhões de reais Quando você olha os indicadores da empresa, né? Olhando apenas os indicadores Você até se assusta Quando você vê um PL ali de 477 vezes o lucro Quando você vê um P sobre VP Um preço sobre valor patrimonial de 22,04 Um ROE baixo, né? De 4,61 Um dividend yield mais baixo ainda De 0,13% Ou seja, você acaba se assustando Mas você tem que estudar o negócio por dentro, tá? A Amazon passou anos e anos dando prejuízo O que não é o caso também da Magazine Luiza É uma empresa lucrativa, tá? Então, Agas, você tem que estudar o modelo de negócio Da empresa que você quer investir Não olhar indicadorzinho aqui Indicadorzinho ali Olhar a dica de alguém na internet Você tem que olhar isso, entendeu? Estudar relatórios trimestrais das empresas Ver o histórico dessa empresa Pra você ter uma noção do modelo de negócio E quais são as perspectivas de crescimento dele no futuro Mas então, Ivo Faz esse resumo aí Vale a pena ou não investir na Magazine Luiza Na sua opinião E na minha opinião, tá? Não é recomendação de jeito nenhum Eu gosto muito da empresa Tenho ações da empresa Desde o início de 2019 Acredito muito nela Na época eu comprei antes do desdobramento Se não me engano, eu paguei 160 na ação da empresa Então, não me arrependo A empresa já se valorizou nesse ano aí Na minha carteira mais de 100% Agas, mas não é só valorização Você tem que estudar o negócio, tá? E eu trouxe alguns pontos muito importantes Pra você ver se vale a pena investir nessa empresa Pensando no longo prazo ou não A Magazine Luiza Ela tem apenas 2% do e-commerce nacional De todas as vendas online O e-commerce nacional A Magazine Luiza tem apenas 2% Ou seja, olha o espaço que essa empresa tem pra crescer E ela é uma empresa tecnológica Vem crescendo Tem dinheiro pra crescer Está muito à frente da maioria dos seus concorrentes Falando aqui em Brasil, né? Na minha opinião, ela tá na frente de todos Falando aqui em Brasil Fora Mercado Livre, né? Mas é uma empresa com muito espaço pra crescer Ela ainda tem muito espaço pra ganhar Principalmente no online, onde ela é mais forte Falando de caixa, a empresa tem 2.916 bilhões de reais em caixa Pra fazer aquisição Investir no crescimento da sua plataforma online Fazer campanhas Ou seja, a empresa tem muito caixa dentro do seu bolso, tá? Pra investir, pra crescer Quando você analisa a dívida da empresa É baixíssima, muito controlada E quando você compara aos concorrentes da Magazine Luiza Via Varejo A Americanas A dívida da Magazine Luiza é muito, mas muito baixa E bem controlada, né? A Via Varejo tá com uma dívida não tão alta Mas uma dívida bem mais alta do que a Magazine Luiza hoje Então, resumindo Na minha opinião, mesmo a empresa já se valorizou nesse ano Mais de 109% Tem muito espaço pra crescer Invisto a longo prazo No curto prazo, ela já teve correção Já voltou a subir, né? Agora em dezembro Pode ter novas correções Principalmente se acontecer novos Luckdys Fechar mais lojas por mais tempo Como aconteceu no início de 2020 Então pode cair bastante a cotação Mas na minha opinião Seria oportunidade, tá? E lembrando Não tô indicando nada Eu tô falando o que eu faço E a minha opinião sobre essa empresa Gostou do vídeo? Ainda não curtiu? Deixa o like Comenta aqui embaixo Eu quero saber se você tem ações da Magazine Luiza Se você, na sua opinião, vale a pena Ou não, tá? Eu preciso saber essa opinião Pra gente ter um bate-papo legal Aqui nos comentários Comenta aqui Se ainda não se inscreveu Se inscreve E vamos voar!